100, velho. Demorou. Vai lá, vai lá. Você tá puto. Acho que eu vou ter que botar aqui 3 pra rolo, tá? Pô, 30 balas, mano. Meado demais, velho. Eu sou da Turquia ainda? Expulso da Turquia, mano. Caralho. Tá rolando tiro. Calma aí, não é assim não, hein? No meu bairro não, caralho. Ninguém vai dar tiro no meu bairro não, porra. Tá louco, caralho? Você é louco? Vai dar tiro no meu bairro? Não é assim não, porra. A galera acha que é bagunça hoje em dia. Dá uma segurada aí, viu, colega? Caralho, não tem um carro arrumado, mano. Pô, tu é mecânico? Mano, eu tô sem, velho. Mano, eu tô sem, velho. Pô, tu é mecânico? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.